Bem, vamos dar início a mais um vídeo. Eu acho que a notícia que eu vou passar hoje é uma notícia muito esperada pelos cariocas depois de muito tempo com o serviço desativado naquele trecho ali do BRT, Campo Grande e Santa Cruz. Me lembro que na época que o serviço foi desativado, a prefeitura encontrou como solução criar a linha 17, Campo Grande e Santa Cruz. E essa linha ficou operando. Agora, o que vai acontecer a partir do dia 26 de setembro? Então, dia 26 de setembro foi anunciada a reabertura da nova Cesario de Mello. O que seria a nova Cesario de Mello? A volta do BRT naquele trecho, no qual as 12 estações que estavam fechadas serão reabertas e as linhas que passam pela Avenida Cesario de Mello vão ter mudanças e vão contar apenas com ônibus exclusivos. São ônibus do sistema BRT, que já foi divulgado nos dias anteriores. Aí, essa linha 17, Campo Grande e Santa Cruz que eu falei, que foi criada há um período atrás, ela vai substituir a linha LECD 33. Então, essa linha 17, Campo Grande e Santa Cruz, qual vai ser a novidade? Ela vai atender a todas as estações do trecho do BRT da Cesario de Mello, de Campo Grande até Santa Cruz. Então, essa é a novidade, qual vai acontecer a Vistão? A linha Campo Grande e Santa Cruz, então, vai passar a atender esse serviço que estava desativado por um bom tempo. A outra novidade vai estar no dia 27 de setembro, no qual a linha 14, que é uma linha expressa, Campo Grande e Salvador Allende, passará mais o trajeto Santa Eugênia-S Salvador Allende, sendo parador até a estação Curral Falso. E depois, vai ser parada apenas nas estações Recreio Shopping, Glaucio Gil e Salvador Allende. Então, essa também é mais uma novidade do serviço do BRT do Rio de Janeiro. Então, o que vocês poderão fazer? Sugiro que vocês avariem o novo serviço, o que mudou com relação ao serviço exterior, as portas já estão preparadas para operarem no serviço, faço a avaliação de vocês, mandem vídeo, mas por favor, gente, mandem vídeo assim, que não vai comprometer com os profissionais que estão operando no serviço. Apenas avaliação. Será que vai resolver se vai resolver o problema da superlotação? Porque o que acontece é que a Prefeitura, quando decidiu intervir no BRT do Rio de Janeiro, foi justamente para resolver esses problemas do dia a dia. E essa novidade, a gente tem que saber se recupera um pouco o serviço. Recupera um pouco não, recupere bastante o serviço. Então, é isso que a gente espera. Principalmente ali, quem mora na região de Ioaíba, Cosmos, pacientes que são regiões assim, bem isoladas, que precisam desse serviço justamente para que possam fazer ligação com outro trecho que vai até o terminal da Alvorada. O que a gente espera é que o serviço volte com melhorias, com novidades. Ok? Então, essa é a novidade que eu tenho para anunciar aqui. Ficaremos por aqui, então. Aguardo vocês, então, com mais novidades. Até os próximos vídeos.